Sonhar que está rodeado de pessoas desconhecidas, o que significa que você está cercado por muitas pessoas que você jamais viu que são desconhecidas. Sonhar com estranhos ou com pessoas que você não conhecia antes e sentir-se rodeado no meio delas simboliza mudanças sim. Atenção! Se as mudanças estão ou não a seu favor depende de como os conhecidos apareciam o seu sonho. Olha agora! Se eles pareciam fisicamente atraentes, você pode esperar por ocorrências favoráveis que transformará a sua vida real. Se eles pareciam repulsivos ou pelo menos você sentiu uma aversão instantânea na primeira vez que os encontrou, sua situação atual poderá sim piorar. Duas situações. Eles são fisicamente atraentes, positivo. Eles são fisicamente não atraentes para você ou estão machucados ou enfim deformados. Atenção! Sua situação atual poderá sim piorar. É um sonho de aviso. Então tome atenção. Não assine contrato sem ler. Não gaste mais o que você ganha. É um sonho de aviso. Nas próximas semanas, algo poderá acontecer na sua vida. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com pessoas desconhecidas. Qual é o significado de sonhar com pessoas desconhecidas? O significado de sonhar com pessoas desconhecidas pode sim simbolizar hesitação, insegurança, instabilidade na vida desperta. Se você vê pessoas desconhecidas, isso na maioria das vezes é sim um bom presságio. Porém, o sonho com pessoas desconhecidas também é um sinal de mudanças em sua vida e geralmente refere-se a boas transformações. A menos que a pessoa desconhecida seja feia ou deformada. Contudo, se sentir que no sonho você é desconhecido para outras pessoas, significa que eventos estranhos em sua vida podem gerar má sorte. Manifestando talvez através de doença à frente, mas afinal, qual é o real significado de sonhar com pessoas desconhecidas? Se seu sonho você conhece pessoas desconhecidas, isso se refere ao fato que provavelmente está se sentindo só e precisa de alguém em sua vida. Alguém que lhe faça companhia e que te faça feliz. Enfim, sonhar com pessoas desconhecidas indica que algo está faltando ou que você está passando por insegurança e instabilidade no real momento da sua vida real. Meu ser de luz, para mais detalhes, para eu ajudar você a interpretar o seu sonho, deixe nos comentários qual foi o real significado. Detalhes, pode ser qualquer tipo de sonho, com animais, com pessoas desconhecidas, conhecidas, com um carro, com um avião, no mar, qualquer situação, com parentes. Deixe nos comentários os detalhes. Se inscreva no canal, YouTube, me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu volto aqui e respondo a sua pergunta, você não fica sem resposta. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e eu vou ajudar você a interpretar o seu. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, no dinheiro. Quem sabe pode ser um sonho de aviso, de abundância financeira, de um novo trabalho, uma nova oportunidade. Você merece saber tudo sobre o seu sonho, nos comentários, eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Vem comigo!